Além de arrasar na trave e se classificar pra final, fica muito marcante a apresentação solo dela, né? No solo em que ela mistura ali a DJ Piaf com raça negra. Eu achei aquilo maravilhoso. Pelo amor de Deus. E o ginásio veio abaixo, a gente viu ali, né? Vocês estavam ali acompanhando. Queria primeiro saber do teu... Eu ia te fazer uma pergunta sobre como é que tu conseguiste entrar no ginásio, porque eu li aqui que vocês tiveram dificuldade no primeiro momento, não tinha ingresso pra entrar. Mas primeiro eu queria saber como é que foi o sentimento naquele momento de ver ela ali. O que vocês estavam comentando? Como é que foi pra ti? Olha, foi assim, espetacular. Na verdade, assim, a trave, quando ela tá se apresentando na trave, é onde eu tenho assim... Eu fico muito tensa, eu fico muito nervosa, porque a trave é um sopro, é um desequilíbrio. É, entendeu? É assim. É uma roleta russa a trave. Então, assim, a gente fica muito mais tensa com a trave, né? Porque qualquer deslize tem a queda e uma queda a gente sabe que é cruel, né? O solo é um pouco mais suave, porque você tem um pouquinho mais de tempo. Eu acho que não chega... Um desequilíbrio não chega a ser tão cruel quanto o da trave. Então, a gente consegue ficar um pouco mais relaxada, não tanto, né, quanto a trave. A trave a gente acaba ficando, de fato, muito mais nervosa. Então, a emoção da gente, assim, na trave fica um pouco mais preocupante.